Opa! Eduardo aqui da Tremac, tudo bom? Dá uma olhada nessa doceira recheadeira aqui de churros da Ademac. Gente do céu, essa máquina aqui é show de bola, mas calma que eu vou te mostrar, tá? Ela tem alguns detalhezinhos que é muito importante, que vai fazer a diferença, belezinha? Então, o que é que eu vou começar te falando, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui, como que ela é, beleza? Ela é dessa forma aqui. E deixa eu já tirar também as medidas, pra você ver se vai caber aí ou não. Mas calma, eu vou trazer a câmera aqui em cima, pra você ver certinho ela. Daqui da ponta do bico até aqui atrás, ela vai ter 37 centímetros, beleza? De altura total, ela vai ter aqui, ó, 47 centímetros e meio. E de largura total, ela vai ter 11 centímetros, beleza? Essas são as medidas, tá? Por que que eu gosto de falar a medida aqui? Porque às vezes você vai colocar num carrinho, vai colocar num trailer, você vai montar seu carrinho de churros aí, pra você vender e ganhar dinheiro com churros, você precisa saber as medidas, entendeu? Porque às vezes eu tenho também o carrinho pronto, tem vários modelos de carrinho, e todos eles dá pra você colocar a doceira. Mas vai que você mandou fazer um carrinho aí, porque se eu conheci, deve ser raleiro, ou então você achou um carrinho muito mais barato, eu não ligo. Certo? Por quê? Eu quero vender pra você um trem que você sabe que vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Talvez lá na frente você compre o meu carrinho. E se você também não comprar, não tem problema, o importante é você ter sucesso, tá? Beleza? Então é por isso que eu gosto de falar as medidas aqui das coisas. E aqui, ó, o furo dela, ó, um furo e o outro, tá? Do centro de um furo a outro, ela tem 8.7 centímetros, beleza? Então essa é a distância aqui de um furo e outro, tá? Que tem gente que pergunta. Esse caninho aqui, ó, ele é de inox, beleza? Que tem contato ali, tá? Aqui dentro, a gente tem... Deixa eu te... Eu vou começar de cima pra baixo, tá? Essa daqui é a tampinha. O sistema dela é de encaixe, tá? Deixa eu só tirar aqui. O que é que você pode fazer pra ficar um pouquinho mais fácil de você encaixar e desencaixar, tá? Quando ela chegar, você vai lavar com água detergente neutro, belezinha? E aí você vai passar um pouquinho de manteiga ou margarina sem sal aqui, entendeu? Porque aí ele encaixa muito mais fácil. Isso facilita muito aí, tá? E aqui tem os dois anéis de vedação. Fechou? Então ela é de encaixe, não é de rosca, tá? Eduardo, qual que é melhor? De encaixe ou de rosca? Depende. O de rosca, geralmente, a gente nem tem, tá? Hoje o de rosca, tá? O de rosca, às vezes você coloca ali e tem uma peça de plástico. Às vezes você tá com pressa, você rosqueia errado, entendeu? E aí ele estraga e você perde a rosca e fica com o copo solto, entendeu? No sistema de encaixe, ele é um pouco mais durinho, entendeu? Mas ele tem duas borrachas de vedação, entendeu? Então a primeira ficou ruim, até a segunda ficar ruim também demora, entendeu? Então tem essa diferença. É claro, o sistema de rosca, ele é mais fácil que tá ali. Mas se você passar uma manteiga, não tem erro, tá? Belezinha? Fechou? Então tá aqui. E o copo é de alumínio, tá? Belezinha? Aqui, o que a gente tem, tá? A gente tem um corpo aqui também de alumínio, certo? Oi, Eduardo, eu quero doceira pra me mandar pros Estados Unidos, Europa. Lá, eles exigem que esse copo seja de inox, tá? Do doce, da macera, enfim. Aí você tem que me avisar que eu vou fazer o pedido, beleza? Com o copo de inox, tá? Eduardo, mas eu quero usar no Brasil com copo de inox. Você liga aqui pra gente, eu vou falar pro seu preço e a gente vê prazo de entrega e tal. Por que que eu não tenho? Porque geralmente ninguém compra, entendeu? Vende uma vez no ano, entende? Então eu também não vou deixar o estoque ali parado, coisa ficando velha. Depois você vai ligar pra mim, Eduardo, recebi aqui o negócio velho. Então por isso que eu já nem tenho. Belezinha? Fechou? Então tá, ele aqui é de encaixe. O sistema, o sistema dele aqui é de pistão, tá? O tamanho do pistão dele aqui, eu acho importante falar, ó. Ó, deixa eu jogar aqui até atrás. Ele vai ter, vou medir daqui até aqui, 13 centímetros e meio o pistão dele, tá? Então é essa parte aqui que vai encher. Eduardo, como que o doce desce? Ele desce por gravidade. Então se o doce, ele tiver muito duro, ele não vai descer, ele não vai entrar no funil. Então dependendo da situação, você tem que deixar, por exemplo, o doce de leite mais líquido um pouquinho. Eduardo, eu posso colocar o doce de leite bem líquido, líquido, líquido? Como se fosse uma água? Não, porque aí ele vai vazar. Agora se for um pouco mais líquido, essa doceira aqui, essa recheadeira, ela tem um sistema anti-respingo, que é fenomenal. Dá uma olhadinha aqui. Ó, o bico dela aqui, ele tem um sistema de rosca. Você percebeu? O que que é que a gente tem, tá? Eu tenho uma bolinha e eu tenho uma mola, tá? E aqui, o que que acontece? Pra que que serve essa bolinha de plástico aqui? Serve justamente pra ficar tampando esse buraquinho e não ficar respingando ali, entendeu? Porque é natural, com o peso do doce que vai estar fazendo aqui, são dois litros, tá gente? Com o peso do doce que vai estar fazendo pra baixo, se você não tiver isso aqui, você tem que colocar uma tampinha aqui na ponta, tá? Por exemplo, nos outros modelos que a gente vende, já acompanha uma tampinha justamente pra que a hora que o movimento estiver fraco, não ficar pingando. E esse modelo aqui, você não precisa pôr a tampinha, então isso facilita, tá? E a mola faz esse trabalho aqui, a hora que eu pressiono a alavanca, ela aperta o doce, vai sair aqui pro bico, entendeu? Então isso facilita bastante, tá? O biquinho aqui, ó, ele sai também pra você poder lavar. Volta aqui, bolinha. E aqui, ele tem duas vedações, tá? Então, essa vedação aqui também evita que ele vaze por aqui, entendeu? Então, justamente pra isso. Então, é um bico muito bem feito, tá? Ô Eduardo, é muito cara? Não, não é muito cara, tá? E aproveitando que eu tô falando pra você aqui de caro, barato, tá? O que que acontece? Ela tem esses diferenciais, então a gente tem a doceira mais em conta e a doceira mais cara. Ô Eduardo, tô com bastante dinheiro pra começar. Então, uma indicação, pode começar com essa daqui, tranquilamente. Eduardo, tô com pouco dinheiro. Começa com os nossos outros modelos, entendeu? O importante, o que que é? É você começar. Por isso que a gente tem sempre várias linhas aí de coisa pra churros profissional. Porque o mais barato já é profissional. Entende? Então, dá pra você começar a trabalhar, ganhar dinheiro. Então, se você quiser depois fazer o upgrade, não tem problema também, tá? Belezinha? E aí, você vai fazer esse trabalho aqui. E é só fazer a limpeza, a manutenção dela aqui, bonitinha, tá? E aí, você pega e compra aqui na Tremac. Por quê? Porque eu tenho todos os modelos. Eu tô aqui sempre gravando vídeo. Tô aqui fazendo massa de churros e tal. Então, a chance de você receber a mercadoria maior do que você comprar de uma loja que você nem conhece. Ah, é porque eu vi lá no concorrente e lá tava por R$100. Vou comprar lá. Aí, você vai e não recebe. Entendeu? Ainda perde R$100. Entende? Ou seja, o negócio que era R$400 acabou de ficar por R$500, né? Porque você perdeu R$100 antes. Certo? Então, compra aqui na Tremac. Só clicar nesse link aqui e você já vai cair lá dentro do meu site. E qual que é o melhor? Dá pra você comprar também no boleto parcelado. Como funciona o boleto parcelado, tá? Você manda o número do seu CPF e eu vou fazer duas análises. A primeira é se o seu CPF está adequado pra mim continuar pra segunda análise. Então, ali, a hora que eu coloquei o seu CPF, ele já vai dar o valor das parcelas. Eu vou te responder. E você vai falar assim pra mim. Eduardo, eu aceito o valor da parcela. Vamos supor que fique em 10 parcelas de R$50, tá? Você vai pagar a entrada de R$50. O banco vai me avisar que você pagou, que você aceitou o financiamento. E eu vou pegar e vou despachar a mercadoria aí, entendeu? Então, você vai receber a doceira normal, vai trabalhar e você vai continuar pagando aqueles boletos lá pro banco. Certo? Simples assim. E tudo isso demora 5 minutinhos. Você demora mais pra analisar se a parcela ficou boa do que eu pra ver se aprova ali ou não. Beleza então, gente? Ah! Opa! Desculpa atrapalhar o vídeo aí rapidinho, mas deixa eu dar um recado pra você, tá? Menos de um minuto. Seguinte. Tem um curso que a gente vende aqui na Telemac, mas que eu não vou vender pra você que vai comprar aqui da gente, tá? Então, quando você comprar uma máquina aqui da gente, manda um recadinho aqui. Eduardo, eu vi a parte que você falou do curso, tá? O que é esse curso? É onde eu ensino você a usar o Google, beleza? Pra atrair mais clientes, tá? Ou seja, se você vai atrair mais clientes, você vai vender mais. Se você quiser comprar a máquina do concorrente e quiser comprar o curso comigo, é 500 e poucos reais, tá? Aí eu vendo o curso também, tá? Porque não é o foco principal aqui da gente. É um negócio que eu faço por fora e que eu resolvi trazer aqui pra quem compra da Telemac. Beleza? Abraço e tchau! E aproveitando, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal, ó. Tem aqui no vídeo, no final do vídeo, tem um vídeo da gente usando ela pra fazer churros. Eu fiz churros aqui na Telemac, né? E aí você pode ver esse vídeo. E quem fica ligado nos vídeos que a gente vai sempre subindo é quem tá inscrito. Então, se inscreve, tá? E se você tem alguém que quer começar a vender churros, tá pensando em abrir um negócio, tá sem ideia de negócio, o que é que dá pra você fazer, tá? Dá pra você pegar e clicar e compartilhar. Aí você compartilha esse vídeo aqui com ele. Então, manda lá no WhatsApp da pessoa, manda no direct lá da rede social, mas compartilha o vídeo. Se tem alguma dúvida, clica aqui embaixo e comenta, faz alguma pergunta e tal. Se você usa, responde aqui se é boa, se não é, se você gosta, se você não gosta. Isso é muito importante, tá? Pra gente ir conversando ali e saber se eu tô aqui no caminho certo. Certo? Então, gente, ah, então pra comprar ou falar comigo, no primeiro comentário tem aqui o link. Você vai clicar ali e já vai cair, você já vai ver o preço dela, tudo, tá? Por que que eu não coloco aqui no vídeo? Porque senão, se eu colocar aqui no vídeo, eu falo que é 500. Aí, semana que vem ela tá 600, você vai querer que eu cumpra o que eu falei aqui no vídeo, não é verdade? Então, por isso que tem que clicar ali no link e ver. Tá? Mas é simples, é só clicar e já vai aparecer. Tem até o somador de frete, porque a gente manda pra todo o Brasil. Beleza? Então, gente, fechou? Abraço, obrigado! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma